Comissão de Direitos Humanos, e dispenso a leitura da ata por tratar de uma sessão remota, e já passo aqui aos projetos que estão aptos para poderem ser votados. Processo número 2019-007-857, Autoria Deputada Júlio Pina, que dispõe sobre o curso de preparação para aposentadoria para contribuintes previdenciários no âmbito do Estado de Goiás. Relator foi deputada Mauri Ribeiro, parecer foi favorável. Coloque em discussão, encerrada, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto número 2020-2047, Autoria Deputada Caio Salim, cria a política estadual mulher qualificada e valorizada no âmbito do Estado de Goiás e das outras providências. Relator foi o deputado Coronel Adailto, parecer favorável ao substitutivo. Coloque em discussão, encerrado, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 2020-2814, Deputada Leda Borges, que institui a política estadual para a população migrante e da outras providências. Relatoria, deputado Coronel Adailto, parecer também favorável ao substitutivo. Coloque em discussão, encerrado, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 2020-2847, Deputado Coronel Adailto, institui a obrigatoriedade de inclusão de intérpretes da língua brasileira de sinais libras nos telejornais, nas propagandas e programas institucionais do governo estadual, transmitidos nas emissoras televisivas no âmbito do Estado de Goiás, na forma que especifica. Relatoria, deputado Cláudio Meirelles, favorável ao substitutivo. Coloque em discussão, encerrado, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Último projeto apto em votação nessa comissão. 2020-3556, Autoria, Deputado Paulo Trabalho, Dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra os idosos. Relatoria, deputada Mauri Ribeiro, o parecer foi favorável. Coloque em discussão, encerrado, em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, temos aqui 11 projetos aptos a serem distribuídos para a relatoria. Assim, o farei e peço a vossas excelências que possa pedir assessoria para apresentar o relatório quanto antes possível, para depois já marcarmos outra audiência da comissão, para podermos também votar e liberar os projetos dos nobres deputados. Deputados. Processo 2020-342, Autoria, Deputado Antônio Gomidi, Dispõe sobre a obrigação das empresas de contrato com o Estado de Goiás e distribuo para a relatoria, deputado Rubens Marques. Projeto 2020-1355, Autoria, Deputado Antônio Gomidi, Proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual e da outras providências. Passo a relatoria para o deputado Chico Cageli. 2020-2032, Autoria, Deputado Diego Sorgato, Dispõe sobre a exibição de filmes ou peças publicitais do serviço Disque 100 e Disque 180. Distribuo para a relatoria, nobre colega, deputado Tião Carosso. 2020-4174, Autoria, Deputado Diego Sorgato, Dispõe sobre a proibição da palavra analfabeto, da forma que especifica no âmbito do Estado de Goiás. Relatoria, distribuo para a relatoria, deputado Amaury Ribeiro. 2020-4175, Autoria, Deputado Diego Sorgato, Dispõe sobre o início do processo de obtenção da CNH, da forma que especifica no âmbito do Estado de Goiás. Passo a relatoria para o deputado Rubens Marques. 2020-4312, Deputado Jefferson Rodrigues, Institui o selo amigo do idoso, destinado a entidades que atendem idosos nas modalidades a asilar e não asilar no Estado de Goiás, da outras providências. Passo a relatoria, nobre colega, deputado Chico Cageli. 2020-4549, Deputado Aleda Borges, Institui a campanha Racismo em Pauta, no âmbito do Estado de Goiás. Passo a relatoria, ao deputado Tião Carosso. 2020-5569, Deputado Aleda Borges, Institui o programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho no Estado de Goiás. Passo a relatoria, ao deputado Amaury Ribeiro. 2021-4488, Autoria, Deputado Antônio Gomides, Estabelece o prazo para que órgãos da administração direta e indireta respondem a pedidos de informação e da outras providências. Passo a relatoria, ao deputado Chico Cageli. 2021-4526, Deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia do Covid-19, sem reunião prévia com representantes dos empregadores e empregados no âmbito do Estado de Goiás. Passa a relatoria, ao deputado Rubens Marques. E, por fim, último projeto apto a ser transmitido para a relatoria, 2021-6067, Autoria, Deputado Charles Bento, dispõe sobre o registro do Certificado de Segurança Veicular, CSV, nos casos que especifica. Passa a relatoria, ao nobre colega deputado Tião Caruso. Nobres colegas deputados, era essa a nossa pauta desta sessão. Agradeço imensamente a presença dos que puderam estar participando aqui de forma remota, o deputado Rubens Marques, o deputado Chico Cageli, ao deputado Tião Caruso, que havia entrado, mas saiu, e o deputado Amaury Ribeiro, que também marcou presença. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente sessão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.